Casa limpa, mãos limpas, só com FlashLimp. Pra deixar a casa em ordem, você tem dois aliados na hora da limpeza. FlashLimp Mop Flat Chenille e FlashLimp Mop Flat Microfibra. Com eles você limpa pisos, paredes, móveis e até mesmo seu carro num flash, sem colocar as mãos na sujeira. O Mop Flat Microfibra limpa vidros e pisos, inclusive cantos e rodapés, sem riscar. A microfibra FlashLimp é um tecido composto de fios ultrafinos de poliéster. Sua estrutura absorve muito mais a sujeira do que um tecido comum, reduzindo ou até eliminando o uso de produtos químicos. Utilize a seco pra varrer o chão, tirar pó e polir móveis. Ele também é seu aliado ideal pra lavar vidros e janelas. Basta utilizá-lo com água pra uma limpeza mais profunda. Com o Mop Flat na versão Chenille, você lava pisos frios de madeira ou sintéticos. E também seu carro, pois seu tecido de microfibra não risca a pintura. Você não precisa mais de rodo com pano de chão, vassoura e nem de pazinha. Ambos possuem cabo extensível de até 1,20m, inclinam 180 graus e a base flexível gira 360 graus, o que possibilita a limpeza de locais estreitos e de difícil acesso. E quando precisar, o refil é vendido separadamente. Assim, você tem seu Mop sempre novo. Seu prático mecanismo permite a troca do refil sem contato com as mãos. Basta apoiar a base do Mop no chão e pisar no botão pra destravar o sistema. Puxe pra tirar o tecido. Pra colocar o refil, ponha o tecido no chão e pise na ponta pra segurar. Vista um dos lados da prancha e depois o outro. Aí é só travar. Os tecidos também podem ser lavados em máquina. Pra esclarecer dúvidas, você encontra informações detalhadas no manual do produto ou no site. Casa Limpa. Mãos limpas. Só com o Flash Limpo.